Vamos lá, vamos lá. Fiquei 3, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, come on, 3, 4, come on, 3, 4, come on, sit down. 1 equipe 2 equipe 3 equipe Alterna na mão, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Beleza! 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 . . . Vamos lá, vamos lá. Obrigado.